Foi durante esta manhã de sábado, entre as ruas Raimundo Cadorim e Pedro José da Silva, no bairro Santo Terezinho, em Pato Branco, colidiram esse automóvel e essa moto. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar socorro. Eram duas vítimas da moto, do veículo, vítima ilesa, né? Uma das vítimas da motocicleta, do sexo feminino, também ilesa, e o condutor, no caso, ali, tem uma suspeita de fratura em membro inferior, na perna direita ali, o cole já havia lesionado anteriormente, mas só no hospital para confirmar a lesão. Segundo a equipe de socorro, a vítima foi encaminhada ao Hospital Policlínica para atendimento médico.